É isso, tava chupando um picolé, depois de ter ido no hospital, porque destronquei o dedão. E bem, enquanto eu tava no hospital, eu só tinha destroncado o dedão. Saíram 200 mil notícias. Se eu tivesse quebrado o dedão, meu amigo, o Fluminense contrataria o Pelé pra jogar a final da Libertadores no lugar do Santos. Enfim, vamos falar dessa notícia complicada. Marcos Paulo está fora do Fluminense. E novidades sobre Kaique e agora até Metin também, né? Enfim, vamos pra essas duas notícias e vamos falar. Marcos Paulo tá fora do Fluminense. Se você não sabia disso, já está sabendo agora. Estará fora, falando melhor. Kaique, o Shakhtar oficializou uma proposta por ele. E o Grupo City, que é aquele grupo que envolve o cabeça e o Master City, mas tem time em Nova York, tem time na Austrália, enfim, tem time em tudo quanto é lugar do mundo. Já abriu conversas por Metin. Vamos lá, vamos embora pra esse vídeo. Se você não sabe, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar desses três assuntos. Pra começar, Marcos Paulo, que é o assunto que a gente já vem falando há um bom tempo, já vem batendo, batendo, e hoje foi só a conclusão. Assim, acho que é só catarse, é o final. Marcos Paulo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid, informação veio do jornal Marca da Espanha, depois foi confirmada aqui no Brasil também pelo Globo Esporte.com, que trouxe a informação, inclusive, do pré-contrato. Vai sair do Fluminense em junho, no final do contrato. Não sai agora, saindo no final do contrato, o Fluminense não recebe nada. No fim das contas, Parma, Internacional, que queria um jogador, o Parma chegou até a sinalizar de pagar alguma coisa, mas a vontade do jogador não foi ir pro Parma, foi ir pro Atlético de Madrid, mesmo se o Fluminense não ficando com nada, né? No caso dele sair, entre ele ir pro Atlético de Madrid e pro Parma, e ele deixar algo pro Fluminense, caso fosse pro Parma, ele preferir ir pro Atlético de Madrid, enfim, não dá nem pra culpar, né? Atlético de Madrid e Parma, né? No fim das contas, não tem nem muita atualização, ponto esse. Aconteceu o que a gente já esperava. No momento, é óbvio que a gente vai ficar puto com um monte de gente, vai ter gente que vai ficar puto com a diretoria, de não ter renovado o contrato do jogador em algum momento. Eu não sei, eu confesso, eu não sei qual solução poderia ter sido feita pro caso de Marcos Paulo, que é alguém que a gente já tem, pelo menos eu tinha essa informação já, mas muita gente já era meio que fato, vou usar a expressão do Mário Bittencou, Mário Bittencou.1, né? Fato público e notório. Só falta dizer agora que eu sou transparente. Mas enfim, a gente já meio que sabia desde o ano passado, ano retrasado, né? 2019, de que o projeto do Marcos Paulo era sair do Fluminense em 2020. O contrato dele teria mais um ano ainda até 2021, mas era dele sair no meio do ano de 2020, ponto. Era esse. Então assim, não sei qual alternativa poderia ter tomado, mas também não deixo de ficar puto com quem deixa a potencial maior venda, um jogador muito bom, sair de graça. Teve em 2020 péssimo, mas saiu de graça, de graça, de graça, de graça. Então é óbvio que tem erro de todos os lados. Tem erro, como citei, do jogador, de não querer renovar, mas também não consigo tirar a razão do jogador de tá, vai renovar pra quê? Vai renovar pra jogar no Fluminense, pra ser reserva? Ele não tá jogando bem. Vem a proposta do Atlético de Madrid, meu amigo. Ele tá tendo a chance de ser, se ele jogar mal, de ser um Wellington Nen, por exemplo, que foi pra lá, depois fez uma boa temporada aqui, saiu e fez sucesso na carreira. Depois jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, etc. Ou ele pode ficar aqui e, de repente, ser um Nogueira, um Aroca. Aroca até fez uma ótima carreira no Brasil, mas enfim, de ficar aqui e ser uma daquelas promessas que não vingaram, né? Então, assim, não dá pra culpar. Dá pra culpar todos os lados, mas também, assim, no fim das contas, aconteceu o que parecia já que ia acontecer. O Fluminense não consegue renovar com o jogador, porque o jogador quer ir para um clube que o projete mais. Enfim, já falei bastante sobre o Marcos Paulo aqui e, no fim das contas, não tem muito como a gente ficar voltando, 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 voltando o tempo todo no mesmo assunto. E agora vai ser a gente chovendo molhado. Falamos bastante sobre o assunto aqui, já tem vários vídeos. Pra passar pro outro assunto, que é uma notícia do Globosport.com, do Shakhtar, oficializando proposta por Kaique, oferecendo 5 milhões de euros iniciais, mas que podem chegar a 15, com bônus de transferência, de desempenho e etc. E o grupo, que é dono do Manchester City, demonstrando já interesse em Metinho. Bem, assim, eu já tenho a sinalização de que, como eu falei sobre Kaique, de que Metinho também não deve renovar com o Fluminense. É o mesmo sistema, a mesma coisa. Já de agora, dois anos antes, vamos lembrar, dois anos antes, em relação a Marcos Paulo saindo, Marcos Paulo saiu, vai sair em junho, mas agora, vamos botar janeiro de 2021, dois anos antes disso, Metinho e Marcos Paulo tinham, em 2019, acabado de subir pro profissional. Subiu pro profissional em janeiro de 2019. Bem, é como se Marcos Paulo ali, quando João Pedro e Marcos Paulo fizeram aquele jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo da Atlético Internacional, ali eles já avisassem que não iriam renovar. É meio que a situação que a gente tem hoje com o Metinho e com o Kaique. Eles têm dois anos de contrato e já avisaram que não vão renovar. E não tem o que fazer nesse ponto, porque eles já avisaram que não vão renovar. O Fluminense vai fazer o quê? Vai oferecer dois milhões de salário pra cada um? Vai tirar o time inteiro, vai jogar só com os dois, né? Vai dar quase a folha inteira. Não tem, não tem o que fazer. Isso é parte de um problema muito maior, mas assim, olha só, o problema que já aconteceu, Metinho e Kaique não vão renovar. O que a gente pode fazer nesse momento, que é o que eu venho batendo na tecla aqui direto? E outra, não sei se é a posição da gestão, não sei, não sei se é. Mas até porque, se for, eles não vão falar. Porque isso é impopular. Você falar que agora você vai vender jogadores novos que não querem renovar. Bem, como eu falei, a proposta do Shakhtar é de 5 milhões de euros, no início, podendo chegar até 15. Tem bônus de performance e metas. Isso por 70% dos direitos econômicos de Kaique. Estou falando de Kaique com Shakhtar, tá? Kaique com Shakhtar. A proposta por João Pedro, do Watford lá atrás, foi de 2,5 de euros, direto, podendo chegar a 10. No final das contas, se eu não me engano, pelas metas que ele tinha para cumprir, porque ele tinha número de jogos, acho que ele tinha que fazer 40, fez 30, ou tinha que fazer 50, fez 40 e tal. Se eu não me engano, o Fluminense chegou a 7,5 milhões. Imaginando, vamos botar que a gente consiga a mesma coisa com o Kaique. Tipo assim, a gente não chega a 100% desses bônus, que alguns são realmente complexos, mas chegue a... 7,5 milhões foram 3 quartos. Vamos botar, então, 12 milhões de euros, como se fossem 3 quartos ali, mais ou menos. Kaique sairia agora, sem ter jogado um jogo pelo profissional, com 17 anos, por 12 milhões de euros. Estou imaginando, tá? Estou supondo aqui. Sairia por 10, 12 milhões de euros. Imaginando essa questão. Não é algo ruim. Sabe por quê? Porque 10, 12 milhões de euros daria por volta de 70 milhões de reais. Gerson foi vendido por 17, 18 milhões de euros num outro momento do euro. Daria muito dinheiro. Sabe aquela meta do Fluminense de vender 100 milhões? Que eu achei muito alta, achei exagerada. Faria praticamente tudo já com o Kaique. Não acho ruim vender. O jogador tem 17 anos. A gente viu como foi a transição de Marcos Paulo. Está vendo como é a transição de Luiz Henrique. E hoje, eu, eu, de fora, eu vislumbro só dois cenários para jogadores do Fluminense que estão na base nessa geração do sub-17. Só vislumbro dois cenários possíveis. Já que o Fluminense precisa... A prioridade da base do Fluminense hoje é a gente não virar um Botafogo. Xerém é o que nos diferencia do Botafogo. O princípio é isso. Sabe por que o Botafogo está afundado em dívida e tal e não sei o que num desespero para virar esse A? Porque eles não têm Xerém. Xerém é o que salva a gente. As nossas rendas são iguais às do Botafogo. Sabe por que a gente faz isso aqui? Por causa de Xerém. Então, hoje, Xerém... Está errado isso? Está. Para mim, é um princípio errado. Essa roda tem que parar de girar. De a gente vender Xerém para ganhar dinheiro para contratar jogador mediano e caro. E aí, tem que vender Xerém para pagar esse jogador mediano, ganhar dinheiro. Para mim, essa roda está errada. Mas é a situação atual. A gente aqui não trabalha com fantasia aqui no canal. Hoje, eu só vislumbro dois cenários. Se precisa vender, tem dois cenários. Um é o cenário João Pedro, o outro é o cenário Marcos Paulo. Estou falando de atualidade. Aí você pode pensar em Wendel e tal, mas isso foi há quatro, cinco anos atrás. Qual o cenário João Pedro? A gente vende antes de ver jogar no profissional, faz a venda. Ele entra, joga muito, mas depois não joga nada. Ele passa seis meses bem mal, assim, na reta final do Fluminense ali em 2019. E a gente vende com aquele sentimento de que poderia ter ganho mais dinheiro, mas ganhou dinheiro nele. O outro é o cenário Marcos Paulo, que a gente usa, faz um bom... Sobe, faz um bom primeiro ano, mas depois não rende, vira reserva e sai de graça. A gente tem esses dois cenários. Poderia ser o cenário de Luiz Henrique se ele não tivesse renovado por cinco anos, mas a exceção é Luiz Henrique. Ele não é a regra. A exceção é ele, que tem contrato longo. Então, hoje, eu vislumbro dois cenários. Kaique pode ter o cenário Marcos Paulo ou o cenário João Pedro. E por que que, mesmo se Kaique não fizer igual o Marcos Paulo, que declinou no final, ele provavelmente também não vai, ele não vai renovar, e aí vai faltar um ano, oito meses, nove meses, os times não vão pagar igual pagam agora com o contrato longo. É simples. E outra, né? Se o Fluminense vender ele agora para o Shakhtar, ele ainda joga até a janela de meio de ano, que é quando ele completaria, talvez até a janela do final do ano, né? Teria que ver ali a questão de janela de meio de ano para poder saber, mas ele ainda joga o 2021 no Fluminense. Sobre Metinho, sobre Metinho e sobre Kaique, inclusive. O grupo City, que é um grupo ali do famoso Petrodólares, agora os Petroeuros, no futebol também, abriu conversas para os dois jogadores, que são representados pela mesma pessoa. Ou seja, não é estranho que a mesma pessoa fale que os dois não vão renovar. Nesse caso, essa entrada deles pode fazer o Fluminense chegar para o Shakhtar e falar, olha, o grupo City quer e eles querem mais ir para o grupo City. Eu consigo convencer aqui e ir para o Shakhtar. Vão dar uma subida nos milhões aí e usar isso como negociação. a empresa que agencia está até aqui na matéria, eu não sabia o nome exato, mas é ProManager ou ProManag, Manage, se você quiser pesquisar. Então, assim, o cenário hoje é esse. A gente está, no mesmo dia em que a gente perde Marcos Paulo de graça, a gente tem a opção de tentar usar Kaique e Metinho, que já avisaram que não vão renovar. Não vão. Eles não vão renovar. Não tem o que fazer. Eles não vão renovar. Você pode discutir se o clube está errado de dar exposição demais para garoto. você pode discutir se a torcida está errada por ficar seguindo reserva do Sub-17 no Twitter e dando moral. Você pode discutir tudo isso, mas isso vai ser para a próxima geração. Essa geração do Sub-17, pelo menos esses dois que são dois dos principais, ainda tem Matheus Martins também, esses dois já avisaram que não vão renovar. Não adianta o Fluminense fazer nada que não vão renovar. Então, se eles não vão renovar, o que a gente faz? Tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. E aí, vamos botar, duplicar essa proposta. É óbvio que atacante ganha mais do que normalmente o volante. Não é tão caro assim. Mas tentando meio que duplicar essa proposta, fazer novamente um valor hipotético. Não estou fantasiando para cima nem para baixo. Mas uma venda de 10 milhões à vista, 10 milhões iniciais, não necessariamente à vista, mas 10 milhões iniciais, podendo chegar a 20 por Kaique e Metinho, por exemplo, combinando aqui dois valores. não seria para dois jogadores que nunca jogaram no profissional, não sei. Vendo o caso de Marcos Paulo, não sei se seria ruim de fato, não. Acho que, inclusive, é o tipo de solução para que com esse dinheiro o Fluminense não dependa de vender Matheus Martins e consiga segurar e negociar com ele e mostrar, olha só, a gente vendeu os outros dois para ficar com você, tentar conversar, fazer um contrato longo com salário alto, com subida de salário e apostar em um garoto. E se der errado, deu. Deu. e se der errado, deu. Mas, no fim, a gente garantiu já um dinheiro. Enfim, essa é a minha opinião e quero ouvir a opinião de vocês também. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu.